Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje estamos aqui naquele tempo maravilhoso de São Paulo, um baita frio, né, Catoche? É frio não let it go, hein? Frio o quê? Let it go! Qual a música que tem a música frio? A noite cai, o frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece. Hoje nós viemos aqui fazer um vídeo que nós gostamos muito e sabemos que você aí também gosta muito. Sim, você aí. Mas antes de eu falar, eu já vou pedir pra você, essa pessoa maravilhosa, dar o seu like no vídeo, compartilhe o vídeo, ativa o sininho, porque isso ajuda a gente a ter mais relevância, a ser mais, como fala Catoche, mais importante pra você. A passar mais aí pra você ver mais a minha pessoa e os vídeos, tá bom, gente? Não custa nada, dois segundos, faz isso que você ajuda muito a gente aqui no canal. Bom, pessoal, hoje eu vim trazer preços alvos aí se as minhas ações, se as ações que eu estou de olho, estou de olho para rebalancear minha carteira, chegarem e baterem meu preço alvo. Lembrando que o índice Bovespa está baixo, desvalorizado esse ano, até agora, em menos 12,6%. E aí eu vou falar o porquê que eu estou de olho no preço alvo dessas ações e quais são elas. Banco a primeira, né, gente? Os bancões, né? Os bancões estão sofrendo bastante aí, estão andando de lado, mas são excelentes empresas e são empresas aí do setor perene, que eu gosto de ter e pagam bons dividendos. E a primeira delas, que eu vou falar pra vocês aqui, é uma queridinha da minha carteira, mas não é recomendação, tá, pessoal? Aqui a gente tem um... a gente faz um vídeo de caráter educativo, que é o Banco Bradesco, né, gente? O Banco Bradesco está com uma desvalorização aí, até agora, de 36,35%. E aí, veja bem, a gente está com o índice Bovespa em desvalorização de 12,6%. O Bradesco está a mais, está muito abaixo do que o próprio Bovespa caiu. Então, gente, belíssimo banco, né? Um banco de caixa, banco que sempre pagou bons dividendos, agora está andando um pouco de lado os bancos, as pessoas estão se perguntando por quê. E a longo prazo é uma ótima empresa, e o meu preço alvo no Bradesco. Se bater R$19,50, sim, eu vou... colocar no meu carrinho novamente, porque eu gosto do Banco Bradesco, Banco Bradesco aí com novidades, todo mundo já sabe, Banco Bradesco vai vir pesado daqui a pouquinho. Outra ação que eu gosto muito, né, pessoal, que eu falo aqui pra vocês, uma holding, uma bela holding, você aí já deve saber qual é, né? É a Itaúsa, tá, pessoal? A Itaúsa está com uma desvalorização aí de quase 29%. Excelente empresa, boa pagadora de dividendos, né? Muitas pessoas aí gostam da Itaúsa, tem na carteira, queridinha de muitos iniciantes, né, pessoal? E se bater R$8,90 a Itaúsa, eu, Carol, estou preparadíssima para rebalancear a carteira e comprar Itaúsa. Aí você vai me comentar aqui embaixo se você está de olho também ou se você está comprando Itaúsa, me conta aqui embaixo. Outra ação, pessoal, que eu vou comprar, se bater aí o preço alvo, é a construtora Trisul. Gente, Trisul entrega rápido, né? Fez três projetos incríveis aí esse ano, teve lucro líquido, está vendendo devido a nossa taxa de juros está baixa. Muitas pessoas estão sim comprando imóveis, tá, gente? Devido à pandemia, muitas pessoas também querem mudar para ver outro ambiente, então a Trisul apresentou bons resultados. Trisul está desvalorizada em 15,75%. Se bater o preço alvo de R$11,50, Trisul, vem em mim, que eu vou comprar você, tá bom? Não você inteira, porque eu divido com as pessoas, afinal... Né, Catoche? Temos que dividir, né, Catoche? Não podemos comprar a Trisul inteira também, né? A próxima empresa que eu também estou olhando com carinho, ela é uma empresa que, para mim, a longo prazo, gente, ela é uma small cap que, para mim, tem muita oportunidade de valorização. É uma construtora também, mas ela não é só uma construtora, né? Ela tem aeroporto, executivo, ela tem a bandeira fazando, restaurantes, abrir um restaurante na New York, enfim, hotel é a JHSF, pessoal. JHSF bateu R$3 lá atrás e eu, ó, enchi meu carrinho, Catoche. E se ela bater agora R$7,50, eu também vou comprar ela de novo. Por quê, Carol? Por quê? Sim, porque a JHSF, para mim, a longo prazo, sim, é uma boa empresa, tá, gente? Entregou um excelente resultado, lucro líquido bom, enfim, com boa expectativa na minha visão aí de investimento a longo prazo, tá, pessoal? Essa empresa aqui, pessoal, ela é muito boa, ela é redonda, ela tá bem e ela tá desvalorizada. É um banco, conhecido como Banco do Brasil. Gente, Banco do Brasil tá menos aí, né? Tá desvalorizado em 37%. Banco do Brasil, um excelente banco, Banco do Bradesco, os bancos estão super baratos na minha visão, na minha visão. Então, se o Banco do Brasil bater aí, preço-alvo, se bater 30 reais, eu estarei, tipo aquela máquina do cassino, sabe? Ficar rodando Banco do Brasil pra ele. Eu vou comprar Banco do Brasil. Outra ação, pessoal, que eu gosto muito, setor perene, uma das queridinhas da minha carteira, né? É a querida Sanepar, líder de mercado de saneamento aí em Curitiba, pessoal. Excelente empresa redonda, apresentou bons resultados, pouca dívida, excelente empresa, tá, gente? Sanepar é o seguinte, tá desvalorizado em 22%. Empresa redondinha, empresa que é perene, todo mundo precisa de saneamento. Se bater 5 reais a Sanepar, vem em mim, que eu gosto muito de você. Pode vir. Outra empresa, que é uma empresa, gente, setor saúde, a gente vai precisar mais, né? Agora a expectativa de vida é mais longa e a gente sabe que esse laboratório é muito conhecido, né? Um laboratório que tem caixa, um laboratório que fez aquisições, com um laboratório americano, que é o Fleury, tá, pessoal? Fleury, muita gente me pergunta, Fleury tá desvalorizado aí em 17,4%, tá mais desvalorizado do que o índice Bovespa. E se bater o meu preço-alvo, na Fleury, é 22,50. Bateu, comprou. É assim que eu faço. Pra rebalancear, se bater 22,50, Fleury, estou te comprando, ok? Outra empresa que é queridinha de muitos, falada por muitos, né, pessoal? Setor varejo, setor tecnologia, ela sempre inova, ela vem com bons resultados, ela é praticamente um foguete que não tá dando ré e o pessoal fala, tá caro, tá barato, tá caro, tá barato, pra mim é uma empresa que entrega muito lucro, que é a Magalu, pessoal. Se bater 80 reais, a Magalu, eu vou comprar novamente. A Magalu, que inclusive, eu tô vendo aqui, está valorizado 82%. Nessa época agora de pandemia, se reinventou, tem uma tecnologia fantástica. Carol, mas por quê? Porque eu acredito na empresa, pessoal. Eu acho a Magalu uma empresa fantástica, entrega bons resultados e por isso, se bater 80, eu vou comprar mais Magalu. E antes de eu falar as últimas duas que eu compraria aí pra você, eu vou te pedir um favor, dá um like no vídeo, né, faz aquele favor pra gente, pessoal, é um minutinho aí. Comenta aqui embaixo comigo, alguma dessas ações aí você tá de olho, né, alguma dessas ações você já tem na carteira, comenta aqui, eu quero saber sua opinião, é importante pra gente. Agora, antes de eu falar as últimas duas, muitos de vocês que estão começando ou às vezes já estão aí investindo, me perguntam, Carol, onde você investe? E tá certo, a gente quer investir em lugares de confiança, né? Eu invisto na corretora Nova Futura, pessoal. Ela tem quase 40 anos de história, detalhe, o dono da Nova Futura é um dos sócios aí da antiga B3 e eles têm todos os certificados da CVM. Então, se eu trago aqui algo é porque é bom e é porque eu confio e é porque eu quero que você invista direito e tem um detalhe que eu quero te contar. A taxa de corretagem na Nova Futura, pra você, meu amor, que tá começando aí no mercado fracionário, de repente comprando menos do que um lote, que são 100 ações, comprando 30, 20, você paga centavos, centavos na corretagem, na taxa de corretagem e mais um detalhe com bom atendimento, né, pessoal? Porque a plataforma da Nova Futura ela não costuma dar nenhum problema na hora que você vai efetuar a compra. Então, fique atento ao atendimento, principalmente você que é iniciante. E agora, Catochinho, vamos falar as últimas duas que a gente tá de olho aí pro pessoal ficar atento? Qual é a boa? A boa é a Eng. Gente, a Eng é redondinha, é uma empresa maravilhosa, tá aí no setor de energia elétrica. Eng, excelente empresa, se bater, 40 reais, ela tá com uma desvalorização de 16.54, abaixo também aí do que desvalorizou o índice Ibovespa. Bateu 40 reais, o que a gente faz, Catochinho? Compra! Compra! A gente compra porque a gente sabe que é uma baita de uma empresa pra longo prazo. E aí, tem uma outra aqui que ela também é uma das grandes queridinhas da carteira de muita gente, não é recomendação, mas pra mim é uma belíssima empresa. tem uma marca muito forte e o nome dela é... O nome dela é... O nome dela é... O nome dela é WEG. WEG, gente, é empresa líder de mercado, baita marca, faz aí motores elétricos, cada hora, até eletroeletrônicos, vem cada hora com uma inovação. E detalhe, WEG até na crise apresentou lucro, né gente? Na pandemia, quando tudo caía, a WEG estava lá apresentando lucro, nem tem caixa, não sentiu no bolso. WEG, se bater 60 reais, WEG, se você tá me ouvindo agora, você é o CEO da WEG, se bater 60 reais, o meu preço aumenta 60 reais, se bater eu tô comprando. Certo, Catoche? Opa! Deu 60 ali, eu conto. Tá caro, tá barato, eu gosto da WEG, tá gente? Eu acho uma baita empresa e acho que ela tem muita chance ainda de crescimento. Tá bom? Hoje a gente falou aqui preços-alvos aí pra vocês, é o meu preço-alvo, não quero dizer que seja o seu, se bater eu tô comprando. Um beijo de luz, olha só, eu quero voar, mas eu quero que você aí voe também, eu sei que você tem muita capacidade pra isso. Voa Brasil, fiquem com Deus e um beijo de luz. Tchau!